Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou contar a história da Lacriminha. Vamos lá? Lacriminha tinha este nome curioso porque chorava o tempo todo, por qualquer razão. Chorava para entrar no banho e depois chorava para não sair. Chorava na hora de dormir e mais ainda na hora de acordar. Por onde ela passava, pingavam infinitas lágrimas. Em um sábado de sol, Lacriminha estava passeando distraída, quando, ops, tropeçou numa pedra. Na mesma hora, lhe veio aquela vontade de se derramar todinha em lágrimas. Mas quando foi chorar, não saiu nenhuma lágrima. De tanto choro, as suas lágrimas secaram. Lacriminha pensou um pouco e correu para pedir ajuda ao rio que morava perto da sua casa. Senhor rio, você pode me dar um pouco da sua água? Minhas lágrimas secaram. Mas o rio respondeu, não posso, Lacriminha, porque o chororô assusta os meus peixinhos. Veja como qualquer barulhinho, eles já se escondem. E não é que o rio tinha razão. Era melhor conseguir ajuda em outro lugar. Enquanto caminhava de nariz para o céu, Lacriminha teve outra ideia. Decidiu pedir ajuda à nuvem, que vive carregada de gotas de chuva. Senhora nuvem, pode me dar umas gotinhas suas? As minhas lágrimas secaram. E a nuvem respondeu, não posso, Lacriminha. Me desculpe. Tenho tantas plantas, árvores e flores para regar, que não sobra nenhuma gotinha para choramingos. Lacriminha compreendeu, mas não desistiu da sua busca. Depois de andar por uma imensa faixa de areia, ela chegou, por acaso, à beira do mar. E logo resolveu lhe pedir ajuda, conversando com suas ondas. Senhor mar, será que você pode me dar um tantinho da sua água? Minhas lágrimas secaram. O mar rapidamente respondeu, Eu até gostaria, Lacriminha. Mas com tanta choradeira, ninguém escuta mais o canto da sereia. Os peixes e pescadores andam tão tristes. Cansada de tanto caminhar, Lacriminha sentou-se em uma pequena rocha, cercada de plantas. Já não havia mais a quem pedir ajuda. E agora, o que eu vou fazer? Pensou. Nunca mais eu vou poder chorar. Foi aí que ela pousou os olhos sobre os bichinhos que passavam pelas folhas. Com todo o cuidado, ela colocou pequeninas janinhas em cima de suas bochechas. Hoje vocês serão as minhas lágrimas. Bem redondinhas, disse ela. Mas Lacriminha não contou com isso. As joaninhas começaram a andar para cima e para baixo, para um lado e para o outro, fazendo muitas cócegas. Lacriminha soltou uma grande gargalhada que se espalhou pelos quatro ventos. Ninguém sabia que a risada de Lacriminha existia. Nem imaginava que era tão gostosa. O rio foi o primeiro a falar, Lacriminha, veja! Sua risada está fazendo os meus peixes pularem de alegria. Solte o riso e eu lhe dou quanta água você quiser. A nuvem também veio de longe, só para dizer, Lacriminha, eu dou tanta risada quando escuto sua gargalhada que sem querer começa a chover. Por favor, ria mais e eu lhe dou um monte de gotinhas. Até o mar deu o seu recado, acompanhado do alegre marinheiro. Lacriminha, a sua risada está igual ao canto da sereia, encantando peixes e pescadores. Solte a sua gargalhada e eu lhe dou toda a água do oceano. Mas Lacriminha, recuperando o fôlego de tanto rir, apenas falou, Obrigada, meus amigos, mas já não preciso de tantas gotas. Tanta água, sim. Agora eu sei que gosto mais de rir do que de chorar. Todos concordaram que a risada de Lacriminha era um dos sons mais lindos na natureza. E foi justamente quando ela soltou uma de suas gargalhadas que uma pequena lagriminha escorreu pelo canto de seus olhos. Ela descobriu pela primeira vez como é gostoso chorar de rir. Bom, e essa é a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto